Boa noite. Mais uma vez o Jornal em Tempo será diferente. Nós vamos entrevistar o candidato a prefeito de Manaus, Marcelo Ramos do PR, que já está aqui no estúdio. Mas antes, vamos conferir as notícias do dia. Em uma itá, onda de suspeitos fantasiados de palhaço tem deixado a população assustada. Na noite de ontem, dois homens maquiados e com perucas correram atrás de uma mulher com um terçado e machado. Depois que a polícia encontrou, eles foram identificados como menores de idade e foram encaminhados à delegacia do município. Nas últimas semanas, vários casos como esses aconteceram, principalmente nos Estados Unidos. E aqui na capital, a polícia prendeu um homem que aplicava golpes usando identidade falsa de um morador de rua. Jader Damasceno Mota, de 34 anos, foi preso na casa onde ele mora no Conjunto Nova Cidade, Zona Norte de Manaus. Segundo a polícia, ele aplicava os golpes no bairro mesmo. Ele era investigado havia três meses. Foram os próprios comerciantes, vítimas dele, que denunciaram o caso. Esse rapaz tinha um documento, que teve o documento dele alterado, fez um B.O. na delegacia há um tempo atrás. E o Jader, de maneira a ludibriar os comerciantes, ele forjou um documento falso no nome desse rapaz que é morador de rua e fez vários contratos de compra de cerveja. Além de dinheiro, uma motocicleta foi apreendida. A polícia vai investigar se Jader tinha um apoio de outras pessoas. Ele foi indiciado por estelionato e uso de identidade falsa e vai ser conduzido à cadeia. E os auditores fiscais entraram em greve na manhã de hoje. Quem tem os detalhes é a repórter Priscila Gama. É isso mesmo. Os auditores fiscais da Receita Federal suspenderam as atividades de despacho nos portos alfandegários de Manaus, nesta terça, como uma forma de protesto da categoria que cobra reajuste salarial e também a retirada das alterações que igualam os cargos auxiliares administrativos com os de auditores fiscais. São 7 mil cargos, que muitos deles têm apenas o nível médio, que de uma caminhada só vão virar auditores fiscais. Isso vai causar um grande problema na Receita Federal, porque hoje a única autoridade que existe no órgão é o auditor fiscal. E com a aprovação do projeto de lei do jeito que está, vai gerar um caos na entidade. O movimento é nacional. Aqui em Manaus, apenas as mercadorias sensíveis e perecíveis estão sendo liberadas. A indústria e o comércio são os mais prejudicados. Até agora, 4 mil contêineres estão parados nos portos de Manaus. Amanhã, uma reunião na Câmara dos Deputados deve decidir, pela aprovação do projeto de reestruturação da carreira dos servidores da Receita Federal. Dependendo do resultado, a categoria deve decidir se continua ou não com a greve por tempo indeterminado. Eu volto com você no estúdio. E o motorista que causou o acidente na M010 no último sábado, quando 4 pessoas morreram e outras 12 ficaram feridas, não tinha carteira de habilitação, segundo a polícia. O homem de 36 anos, que não teve o nome divulgado, foi indiciado por homicídio doloso, quando há a intenção de matar. Ele foi encaminhado ao presídio de Itacoatiara. 4 pessoas seguem internadas no João Lúcio, na zona leste aqui da capital, uma delas em estado grave. Daqui a pouco tem entrevista ao vivo com o candidato Marcelo Ramos, do PR. E olha, participação ao vivo do eleitor aqui no estúdio, a nossa plateia. É só um minutinho, a gente volta já, não sai daí.